Aonde anda a onda do mar, a maré carregou, a maré carregou, a maré carregou. Aonde anda a onda do mar, a maré carregou, a maré carregou, a maré carregou. Olha aqui meu companheiro, ninguém pode reclamar, mesmo sem muito dinheiro, ninguém paga pra sambar. Mesmo sem muito dinheiro, ninguém paga pra sambar. Aonde anda a onda do mar, a maré carregou, a maré carregou, a maré carregou. Quem comer o bolo inteiro, sempre pode se engasar. Quem quiser chegar primeiro, tem que andar bem devagar. Quem quiser chegar primeiro, tem que andar bem devagar. Aonde anda a onda do mar, a maré carregou, a maré carregou, a maré carregou. A maré carregou, a maré carregou. Amare, Tareco, Tareco